O primeiro projeto, ele coloca o artigo 4º na lei que diz sobre o ISSQN, o nosso Código Tributário Municipal, dizendo que as entidades beneficentes elas seriam isentas do ISSQN, mas é claro, veio da prefeitura uma resposta negativa com relação a isso e também da questão da inconstitucionalidade, que não é a iniciativa do vereador, mas do prefeito. Então esse projeto nós pediremos que ele saia de pauta por tempo indeterminado até que consigamos fazer a maldência pública sobre o tema. Já no segundo projeto do SAMU, dizendo que nas situações em que o SAMU é acionado nos acidentes ocorridos, se a pessoa estiver lúcida, sóbria, se ela estiver ciente das suas razões, ela pode optar que o SAMU a leve para o seu hospital do convênio médico particular e não para o hospital regional. Então nós vamos tentar derrubar o parecer de inconstitucionalidade e mais uma vez lutar pelo que é bom para a população. Às vezes as questões constitucionais, as questões legais de direito, elas sobrepõem o interesse da população. Mas nós estamos aqui para defender o que interessa para a população e não somente para as questões legais.